Salve família! Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês um presente muito legal que eu recebi aqui da nova loja parceira do canal que é UniformesDeTimeDeFutebol.com Lembrando que o site vai estar na descrição do vídeo, então por favor, todo mundo faz aquele acesso entra lá, visita o site pra ajudar o tio aí na parceria, fechou? Então, eles me mandaram quatro camisas, velho, e sério, estão sensacionais aqui eu já dei uma olhadinha, mas eu vou abrir aqui agora para o senhor começaram com essa aqui da Alemanha, velho, simplesmente fantástico o material até a embalagem aqui, velho, é muito top, olha só da Adidas aqui, ó, animadinha, muito bonita mesmo eu vou estar mostrando aqui pra vocês olha essa camisa, que coisa linda, realmente muito bonita do Miller, eita, caiu aqui, ó, do Miller Monstro, né? Temos também este modelo aqui maravilhoso, da Bélgica, olha só, mano lembrando que todos esses modelos já são oficiais pra Copa do Mundo agora temos aqui a camisa do Egito Mohamed Salah vai meter muito gol com essa blusa, será? na Copa, molecada? deixei nos comentários peguei também em homenagem a nossa série aqui do canal do Osiris, né? nosso jogador egípcio, bem da hora também lembrando que esses modelos já são os modelos da Copa do Mundo, viu? lá no site eles trabalham com isso, cara, é realmente muito legal e um preço bem acessível e por fim temos aqui a do Japão, cara, na minha opinião ficou muito linda dessas que eu mostrei, talvez seja a que eu achei mais bonita realmente muito top e cara, é igual eu disse pra vocês, os produtos são de qualidade eu vou deixar o link do site na descrição vocês podem ver aí, ó, tem muita coisa no site, muita categoria dá uma mexidinha lá, então todo mundo, por favor, clica no link conheça o site e se gostar, compra observação, na hora da compra, olhem bem o tamanho, as medidas da blusa, fechou? pra você não comprar aí no tamanho errado então é isso aí, molecada, espero que tenham curtido aqui essa unbox eu tô pensando em fazer o sorteio de uma camisa o que vocês acham? o que vocês acham disso? então pra isso, molecada, eu vou deixar aqui o link do meu Instagram na minha última foto se a gente conseguir muito comentário lá eu vou estar sorteando uma, fechou? então é isso aí, e é nóis fiquem agora com o vídeo salve, salve, galera! estamos de volta aqui com a nossa série de rumo estrelato no Pro Evolution Soccer 2018 com o nosso lindo, com o nosso magnífico goleiro Lucas velho, hoje vai ter uma partida muito da hora aqui, né? Copa do Brasil versus Botafogo e a novela da transferência vai se encerrar então meus amigos, anotem até o final deste episódio a gente já vai estar em um novo time e lembrando que foram vocês que votaram vocês que escolheram o nosso time e como você faz isso? cara, é só me seguir no Instagram porque eu estou fazendo várias enquetes lá e lá o pessoal está conseguindo ajudar o caminho da série, saca? vocês estão fazendo escolhas que refletem aqui no que eu faço, mano então, ó, vai lá e segue o Tio Shep estamos quase chegando nos 10 mil, ó quem sabe mais pra frente mais um sorteio ó, já sortei uma bola já sortei um FIFA 18 e um PES 18 está perdendo, cola lá então, mano, sem mais delongas, né? vamos aqui para a partida amigos, hoje vamos estar enfrentando aqui o Botafogo caras, lembrando que essa aqui pode ser a última partida do goleiro Lucas pelo Flamengo, hein? foi muito bom o tempo aqui porém, está terminando, né? conseguimos conquistar a Libertadores e o Mundial, velho vocês viram? foi sensacional, cara foi lindo vencemos o Mundial versus o Arsenal, né? e na primeira vez que a gente ganhou o Mundial com o Flamengo que a gente ganhou em cima do Barcelona olha só as conquistas que a gente teve aqui por este clube cuidado tira a bola isso, garoto já viram que começou complicado aqui, né? olha só o perigo olha isso, cara olha a bola nossa defendemos aqui com dificuldade, cara essa bola veio venenosa pensei que estava bem mais fraca mas acabou dando um susto ali, mano olha só olha a complicação mesmo assim pegamos aqui mas parece que é para fora eu não consegui ver, velho foi muito rápido eu só pulei aqui quero até dar uma reparada aqui no replay nossa chuva forte deixa as coisas mais complicadas acreditem olha lá, pegamos mesmo escanteio, né? essas bolas venenosas pegou perigo isso, tira a bola olha só vindo bola alta não, 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 não voltou a chutar aí, foi para fora dessa vez, caras olha isso deram vacilo deram vacilo Lucas fez uma defesa sensacional olha isso, cara olha isso nossa senhora mandou bem demais, velho gente, ó tem o que? que é um hack mesmo, né? que pode ser a nossa última partida tem que ser uma atuação aqui de gala aí é bom que eu falo isso foi tomar um gol, né? olha isso nossa não, tira a bola meu Deus meu Deus quase a profecia que é melhor a maldição se concretiza aí, ó boa, tira tira isso para lá sai, Zica olha a bola olha só a oportunidade gol Felipe Viseu é o nome da fera 1x0 aqui para a equipe do Flamengo vamos dar uma analisada aqui no replay olha isso jogada envolvente bola nossa, chuveirinho lindo, hein? mandou bem o Viseu 1x0, mano só vamos chega ao fim do primeiro tempo aqui 1x0 para o Flamengo, hein? vamos manter ao segurar esse resultado senão ser playar está bom também, né? mas pelo menos manter isso aqui até o fim que está maravilhoso olha isso, mano olha o perigo não deixa chutar nossa, tira essa bola meu, caramba, velho se a gente tomasse um chute dele de perto ele era praticamente gol olha só continua o perigo nossa tira daqui nossa, daqui daqui vou isolar essa bola na realidade não vamos agir com calma vamos agir com calma isso, começando aqui não, juiz olha o juiz ali que não ia atrapalhar o jogo vocês viram? olha a bola perigosa olha isso, olha isso cuidado o Cruzo chutou meu, o goleiro pegou de novo o que está acontecendo aqui, velho? ó, viseu lá vai perdeu a bola perdeu, vai acabar a partida acabou vencemos e, mano, essa partida aqui foi muito pesada para mim digamos assim eu senti um peso enorme parecendo o final, velho porque pode ser a minha última partida aqui, né? e eu não queria sofrer gol eu acho que a gente teve um desempenho aí espetacular aqui hoje observação aqui, galera aqui no PS tem um mecanismo que o jogador que faz o gol ele acaba sendo o melhor encanto, cara então vocês podem ver aqui que tirando o Felipe Guiseu, né? e no caso o Gabriel ali que deu assistência, acredito o Lucas, em que no caso o nosso lindo aqui ficou com 6.5 é a melhor nota do time ou seja, se a parte não tivesse terminado em 0x0 a gente seria aqui o melhor encanto, tá ligado? galera, vocês me mostraram algo que eu não tinha reparado e é verdade é verdade é verdade eu li os comentários e vocês me disseram Xerbi o overall do Lucas abaixou um ponto e eu fui ver é verdade, mano a gente estava com o overall de 94 e abaixou para 93 e aí que vem a questão será que é porque eu tirei defesa daqui às vezes nossa habilidade cai mas eu mantendo os pontos consegue ter um equilíbrio ou seja, não melhora porém não abaixa, né? se for isso, galera eu acho melhor a gente dar uma analisada talvez tirar alguma coisa aqui, né? habilidade, pelo menos esperar a cabeçada terminar aqui tá ligado? e voltar aqui, né, velho? porque não é legal a gente abaixar, né? e eu também queria saber, velho porque o overall nunca ficava sem 99, tá ligado? e vocês me disseram nos comentários que goleiro só chega até 94, tá correto? alguém pode me confirmar isso? porque se for a gente já está no topo tem muito tempo mesmo tipo no máximo da habilidade possível, né? para um goleiro aqui no jogo dominamos a cabeçada aqui olha só o tanto de habilidade que a gente já tem aqui, velho temos cabeçada, chute de longe temos também aqui, ó curva para fora olha isso, mano tiro rasteiro arremesso longo do gol nossa, malícia liderança super substituto espírito guerreiro, mano olha o tanto de coisa que a gente tem, velho na moral enfim, eu vou colocar um pouco de volta aqui na defesa, né? que o bagulho a gente começou a perder ponto é o seguinte eu vou testar deixando só um ponto mesmo será que resolve? deixar uns 3 aqui, né? e eu acho que eu vou dar uma olhada aqui novamente, cara tem algo aqui que me interessou quer ver? deixa eu mostrar aqui para vocês olha só não, isso aqui talvez não mas olha aqui passa de primeira a gente tem que dar uns toques aí, tá ligado? eu acho que pode ser legal isso ainda é medida também olha aqui giro para trás nossa, deve ter que fazer umas paradas muito doidas é o seguinte eu vou pegar isso aqui, ó melhora a técnica quem passa de primeira salve, salve família olha só que amistoso maravilhoso hoje aqui, mano já em clima de copa do mundo olha só, a gente vai estar vendo hoje aparentemente o confronto direto entre Brasil e Bélgica dois elencos recheados de jogadores conhecidos e muito craques, né? fala um nome aí, galera de jogadores brasileiros e belgas da seleção que estão convocados aqui sem começar o jogo vamos ver se vocês são bravos mesmo olha o perigo olha o bolão aqui opa, complicou olha isso nossa, que defesa nossa senhora dessa bola aqui vamos já começar com a jogadinha pela lateral gente, olha só essa bola meu Deus do céu perigo total encaixamos aqui quem chutou, velho? foi o Carrasco? bota o fé, mano pensei que assim o Hazard aqui com a Bicudona menos mal, né? se pá olha isso lá vem a bola cabeceou no gol é do Jonas que espalas aí sim, parceiro Jonas tá deitando na seleção aqui, velho olha isso, mano que isso, velho nossa, o goleiro ele deu um murro no zagueiro vocês viram? olha o cruzamento cabeça e gol é do Brasil aí sim, meu irmãozinho 2x0 aqui para a seleção brasileira olha que coisa maravilhinda olha a bolinha vindo aqui olha só cabeceou e gol aí sim, mano 2x0 olha isso não, 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 não tira, tira isso, cuidado cuidado, boa boa, boa é isso vamos tomar cuidado aqui olha só nossa, complicou chutou bem, velho nossa que medo de sofrer o gol aqui nossa, velho se liguem só na jogada cara essa aqui foi perigosa mas nossa muito bom que não deu em nada sinceramente e acaba a partida 2x0 para o Brasil aqui partida muito legal contra a Bélgica e bom demais que o placar nos favoreceu desta vez estamos dentro dos titulares hoje e cara é uma partida também sensacional é um confronto épico um confronto de titãs mano Brasil e Alemanha aí, molecada hoje estamos em clima de copa aqui na série e eu quero que vocês já deixem quanto vocês acham que vai ficar no placar Brasil e Alemanha vocês estão ligados que é uma coisa complicada será que vai ser 7x1 para o Brasil 7x1 para a Alemanha eu só sei que 7 gols eu garanto que o Lucão não sofre não é possível mas então é isso agora a gente vai para mais uma parotidinha pela seleção e está continuando em off e na mídia muita notícia se o Lucas vai para o Real Madrid se o Lucas vai para o Juventus quem estava no Insta está ligado e mano continua assistindo que até o final do episódio a gente já vai descobrir o novo time do nosso craque hoje vamos enfrentar aqui a Alemanha sempre tem aquele medo de um placar muito triste que já aconteceu mas o nosso capitão aqui é firmeza e nada vai acontecer desse jeito não é possível e caras eu estava olhando aqui o Léo Moura está jogando aqui na seleção e está jogando bem será que eu acho que o jogo não lembro que ano que está acho que 2024 será que já foi inventado e como modificar geneticamente as pessoas só pode ser o Léo Moura alterado geneticamente o cara está aqui em 2024 morrendo na seleção você é louco olha só a complicação vamos ficar ligeiro aqui nossa senhora eu pensei que ia entrar ali bateu tipo na trave ia entrar tirou completamente jogou muito ali no contrapé nossa senhora essa aqui foi bem perigosa vamos dar uma olhadinha aqui bem na hora da finalização ah velho foi torto hein acho que não foi isso tudo não parceiro foi dessa vez Podolski olha só olha o perigo cruz cabecego é do menino Robinho que isso parceiros olha só cabecego bem golaço inclusive mano a seleção aqui está voando em uma casa será que pode ser um bom presságio para a copa tomara né olha isso vai chutar ai meu Deus do céu fiz uma confusão ali que eu nem sei o que que se sucedeu eu acho que foi um escanteio vamos prestar atenção nisso aqui velho olha isso cara conseguiu ali vai finalizar nossa olha a bagunça duas vezes a gente tentou finalizar e bateu ai no jogador da Alemanha exatamente não tentar correr eu queria que desse tempo de esperar porque eu aprendi habilidade de cabeçada né mas não dá tempo enche na mão do goleiro melhor a gente correr melhor a gente correr olha isso vai chutar vai chutar meu Deus não perdeu a bola meu filho do céu nossa sorte que o cara é vesgo mano nossa senhora nossa isso na trave acaba o primeiro tempo nossa senhora eu me senti igual um lutador que tá sendo encurralado e bate o sinal saco de acabar o primeiro round velho do céu foi complicado esse finalzinho a Alemanha tá chegando aqui perigosamente olha isso tira essa bola não complicou de novo daqui daqui pro pai daqui pro pai nossa gente vocês viram perigo vai que a bola entra ali bate no Podolski e entrava né o Ozil entrou agora ó na realidade eu nem vi o que aconteceu bateu no cara e saiu né eu acho que eu chutei no Podolski e saiu mas perigoso olha só um ataque aqui de último momento será o suspiro final do Brasil olha só cruz velho ia ser um golaço só vi ele o cara escorregando fazendo altos freestyle mas acabou 1x0 e hoje fomos muito bem inclusive né vencemos a Alemanha parceiro cê é louco mandamos bem demais estamos prontos para o desafio da seleção do mundo desta temporada seja qual for o resultado enfrentar a seleção mundial será algo inesquecível para o nosso clube eu acredito demais nisso mano vocês pediram já viram nos comentários do vídeo passado falando aí do desafio tamo aí né a gente tá aqui dessa vez como desafiante aqui com o Flamengo pois a gente venceu o mundial né geralmente eu sempre estou na seleção do mundo né porque ultimamente a gente não tem vencido o mundial tá ligado então molecada agora a gente vai para uma partida muito massa e vamos ver se o time vai estar legal hoje temos uma partida muito especial Flamengo versus seleção do mundo olha isso galera o Casoro ali na frente é o Oblak que tá ali então quero dizer que o segundo melhor goleiro do mundo aqui eu olhei os anos a gente tá em 2027 molecada eu olhei o ano correto aqui então em 2027 então pelo visto aqui o Oblak é o number 2 né number 1 aqui é o Lucão a gente só não tá jogando lá né inclusive a primeira vez em 6 anos se eu não me engano por aqui a gente tá no time que venceu o mundial na verdade em 5 anos né porque foi a última vez que a gente tinha vencido né e olha que coisa maravilhosa vamos começando aqui o Flamengo já tá no ataque pode pintar um gol hein vamos ficar de olho ih perdeu a bola olha aí olha o perigo encaixamos aqui vamos tentar já armar o contra-ataque aqui pro Mengão vamos lá time escanteio aqui pra nossa equipe vamos ficar de olho vai que sai o gol aqui agora a gente vê de pertinho o goleirão meteu a mão olhou o Oblak que tá jogando bem hoje hein ixi olha só equipe do Flamengo cabeceou olha o gol nossa fez uma bagunça ali nem deu pra ver direitinho o que aconteceu mas eu sei que foi perigoso olha isso olha só chutou não o goleirão ali espalmou cara Mengão tá botando pressão na seleção do mundo velho olha a moral gente eu não acredito nisso olha só olha o perigo que que foi isso eu pensei que ia dar ruim eu pensei que a gente ia tomar o gol aqui eu já tava preparando aqui pra sofrência porque gente se liga só olha a oportunidade de ouro aqui que o Daniel Alves teve foi uma corrida ali no físico mesmo de disputa física ali e eu já tava ali falando meu Deus por favor alguém me salva escanteio super perigoso velho 87 minutos nós vamos ficar de olho aqui tira isso tira isso pelo amor de Deus tira isso cê é 88 vaza deixa isso aí eu vou pedir a bola aqui acho que é mais seguro eu ficar com ela do que o pessoal vamos segurar aqui um pouquinho dá um balãozão olha lá coisa maravilhosa agora vai dar o tempo de acabar ixi ainda pode sair um gol pode sair um gol aqui eu não acredito eu vou avançar olha aí ixi cuidado a bola na área vai dar um bicudo não mano que isso vacilou essa era a hora de meter aquela bicuda que é a bicuda da vida tá ligado aquele chute que depende de tudo e não deu certo então agora me botaram uma situação complicada aqui e é só pressão que vem goleiro é si só pressão que vem lembrando aos senhores que a gente tá jogando contra a seleção do mundo ou seja estamos em total desvantagem guerreiro vai começar cobrando pelo jeito mas vocês já estão vendo os batedores deles são muito superiores aos nossos em questão de estatística número chute força potência curva tudo precisão a gente tá muito muito complicado aqui na moral guerreiro vai lá olha gol eu pensei que ia errar já tava no guerreiro não faz isso não você errar o nosso time vai ficar chateado essa é a nossa inspiração olha ali olha Lucas toma o gol a Duriza meteu bem nossa senhora faz o gol parar faz o gol parar gosta mano que medo eu pensei que o parar aí ia meter um canudão pra fora olha isso lá vai o Hulk lá vai o Hulk vai chutar e Lucas pega pegamos o pênalti do Hulk meu irmão vocês viram o canudo que foi mas Everton Everton vai chutar nossa senhora que perigo que perigo mas foi gol né no final das contas é o que importa e agora mais um aqui Daniel Alves lá vai Daniel Alves fez o gol bateu bem tirou o goleirão gente do céu penalidade é sempre uma sofrência né vai Robinho mostra aí que você é um moleque bom olha só nossa bateu que isso bateu com tranquilidade bateu no peito isso que é confiança olha só a seleção do mundo e o Ninas Porças né mano fazer uma Dink Dama mesmo e lá vai o Robinho pra representar eles lá vai o Robinho Lucas toma Robinho faz bem aí né bateu no peito também que isso hoje não tá pra brincadeira não e agora tudo está nos pés do nosso jogador né maravilhoso ou nas luvas do Oblak né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá chute do mano vencemos o desafio pegamos uma penalidade o único goleiro que defendeu aqui e é mais uma vez o Lucão aí salvando nos pênaltis lembrando eu sempre falo desde o começo da carreira a gente nunca nunca perdeu uma disputa de pênaltis velho isso é sensacional acho que pode ser uma das características do Lucas velho nunca perdeu uma disputa de pênaltis galera vou tá botando na tela aqui o stories do Instagram pra vocês verem as votações como ficaram e como os senhores podem ver quem venceu foi o Real Madrid inclusive a maior proposta aqui da Juventus já foi cancelada olha só 62 milhões por ano aqui 78 milhões por ano aqui 62 aqui 79 na Inter nossa acho que seria legal ir pra Itália hein o que vocês acham talvez uma próxima negociação e olha só aqui mano Zidane aqui ó 80 milhões ficou cravando hein e a Inter daqui velho o Juventus ia pagar mais eu acho né não sei né o que vocês acham mas enfim Real Madrid vem a votação vocês querem o Real Madrid e é pra lá que a gente tá indo mano lembrando que esse aqui é o maior salário que o Lucão já ganhou até hoje na carreira maior salário 80 milhões de reais por ano olha só o fundo aí coisa maravilhosa o filósofo Lucas junto aos novos companheiros vou até passar aqui ó o filósofo Lucas fez o seguinte comentário depois de seu chegado em Real Madrid pretendo contribuir positivamente com o time olha a coletiva maravilhosa o Lucão tá feliz né não na moral dá pra ver no rosto que foi uma boa negociação né olha a felicidade do garoto vamos agora solicitar aqui a camisa número 1 eu acho que a gente merece acredito que não terá problema devemos estar com ela daqui na próxima partida já né se pá bom já estamos aqui como titular inclusive né e olha só a número 1 é nossa vocês estão ligados né o Lucão já chega e é com moral parceirinho a La Liga ainda não começou né como vocês podem ver galerinha e cara isso é magnífico porque a gente é um reforço aqui já pra início de temporada né pra uma temporada maravilhosa diga-se de passagem eu acredito que a gente tem esse potencial então a nossa partida de estreia vai ser que também é a estreia do Real Madrid na La Liga deste ano olha que legal e olha isso galera a gente tá pegando o Real Madrid que passa por uma fase horrível tá ligado o Real Madrid não tá muito bem olha só galera isso aqui é o maior índice de tudo o Real Madrid tá disputando Europa League velho a gente não tá disputando Champions ou seja o Lucas chegou no Real Madrid quebrado 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 galera será que a gente consegue reerguer este gigante deixa nos comentários o que você acha eu acredito no Lucão hashtag Lucão faz milagre ou melhor hashtag São Lucas enfim molecada vamos fazer a nossa estreia no próximo episódio deixe nos comentários o que vocês acharam desta transferência lembrando que sempre vai rolar esse tipo de enquete no meu Twitter no meu Instagram e os dois estão na descrição e eu peço também especificamente pra vocês me ajudarem na moralzinha por favor todo mundo que puder galera por favor mesmo me segue lá no Instagram eu tô quase batendo 10 mil pra poder botar link de vídeo vai ficar bem mais legal fechou? então molecada bora bater uma meta deliciosa aí de 2.500 likes o que a gente consegue se são os melhores inscritos do mundo pra quem a gente não conseguiria né? então molecada é isso aí tamo junto até a próxima e eu fui tchau